O tempo promete que vai mudar Eu vou lá e desculpo, cê volta a errar Essa conta não tá fechando É só meu coração que tá pagando Mas o burro sou eu que sempre caiu nessa história Mentirosa, você é mentirosa Mas o burro sou eu que sempre caiu nessa história Mentirosa, você é mentirosa Eu sempre caio nessa história Churrasqueadas, oferecimento Perdigão Manda brasa com linguiça Perdigão na brasa Três horas Um trabalho muito delicado, muito perigoso pra equipe que executa Ao risco da pessoa ficar presa na rede De ser involuntariamente atingida Por exemplo, por uma nadadeira Você imagina um animal de nove metros Que é...